A CIDADE NO BRASIL Não é mora, não, não... O que é que, gente? eita clássica eita clássica eita clássica eita eita es E lá, é um briga de palo. Frique, psaque não. Ébice, é o seu fagmante. Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco É isso aí. É isso que eu acho que é muito bom Acalhismo em 0.0 O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí Glamando a Sabeira, acho, no tempo Estou nessa parte de cima do século. Vou gravar o sombra. Vou gravar o sombra. Vou gravar o sombra. O que é isso? O que é isso que você achou? Eu não entendi. O que é isso? 7 minutos. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entendendo o corpo Entendendo o corpo Entendendo o corpo A CIDADE NO BRASIL E é só mais um pouco O show vai, até o volume vai ficar mais O show vai vai ficar mais Olha isso daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esquadar a buscá-me is a basic o 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